Nosso amor Igual bola de neve Bola de neve, bola de neve Tá enrolado frio igual bola de neve Bola de neve, bola de neve Tá enrolado frio igual bola de neve Era tudo perfeito Não sei o que virou De repente você comigo mudou A gente perdeu o jeito O jeito de amar Só virou em briga discussão E a gente não para de chorar Sei que nosso amor Não vai ter jeito Até parece que já perdeu o efeito Sei que nosso amor Ninguém merece Tá enrolado frio igual bola de neve Sei que nosso amor Não vai ter jeito Até parece que já perdeu o efeito Sei que nosso amor Ninguém merece Tá enrolado frio igual bola de neve Bola de neve Bola de neve, bola de neve Tá enrolado frio igual bola de neve Bola de neve Bola de neve Tá enrolado frio igual bola de neve Era tudo perfeito Não sei o que virou De repente você comigo mudou A gente perdeu o jeito O jeito de amar Só virou em briga discussão E a gente não para de chorar Sei que nosso amor Não vai ter jeito Até parece que já perdeu o efeito Sei que nosso amor Ninguém merece Tá enrolado frio igual bola de neve Sei que nosso amor Não vai ter jeito Até parece que já perdeu o efeito Sei que nosso amor Ninguém merece Tá enrolado frio igual bola de neve Bola de neve Bola de neve Tá enrolado frio igual bola de neve Bola de neve Bola de neve Tá enrolado frio igual bola de neve Bola de neve, bola de neve